Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Uma notícia urgente acaba de chegar. De acordo com algumas informações, o quadro de saúde do apresentador Faustão é considerado prioritário para transplante de coração. O novo coração pode chegar em até 3 meses, mas depende de uma série de fatores de compatibilidade. O apresentador segue internado no hospital Albert Einstein fazendo uso de medicamentos para ajudar a bombear o sangue. Até o fechamento desta nota, Fausto Silva segue internado sem previsão de alta médica. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para o apresentador Faustão. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Mais informações sobre o estado de saúde do apresentador a qualquer momento no canal.